Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós fez Hoje estamos assim, não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós fez Hoje sermos assim, não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Bota a piseira, bota a vitória É pra tocar no paredão Diogo, essa é pra tocar bem alto Diogo Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com essa amiguinha que cai e não para Mina safada deixou louca de tesão Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com essa amiguinha que cai e não para Minha safada deixou louca de tesão É piseira, é vitória, é doador, baralhão Ei, a tu, quero ver quebra Tutu ou chão Olá, 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 olá Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com essa amiguinha que cai e não para Minha safada deixou louca de tesão Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com essa amiguinha que cai e não para Minha safada deixou louca de tesão Essa piseira da Vivi pra tocar Do paredão do teu coração Chama, ai É inglês, tudo que é? One, two, chama, chama, receba Vitória Mariana Pra moer seu coração Eu já deixei teu contato bloqueado Hoje eu saio, eu te apago da minha vida E eu já deixei meu quarto arrumado Que pelo visto, de madrugada Vai ter visita Eu vou beber pra te esquecer Pode apostar que a tua cama não me vê Eu vou beber pra te esquecer Pode apostar que a tua cama não me vê Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagado Passa lá em casa Vem se arrepender com a vitória Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagado Passa lá em casa Vem se arrepender com a vitória Prefeitas bebê Brunão do Recife Essa é pra você, meu amigo Estourado demais Eu já deixei teu contato bloqueado Hoje eu saio, eu te apago da minha vida Eu já deixei meu quarto arrumado Que pelo visto, de madrugada Vai ter visita, bebê Eu vou beber pra te esquecer Pode apostar que a tua cama não me vê Vem, 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 vai Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagado Passa lá em casa Vem se arrepender com a vitória Prefeitas, vem Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagado Passa lá em casa Vem se arrepender com a vivi Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagado Passa lá em casa Vem se arrepender com a vivi Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vagner, Vox Vá, eu vim no paredão Vá, eu vim no paredão Vitória a frente E eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dela com você Mas sempre que vejo seus histórias Feliz com ela é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar pra você me usar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Igor F12, aposta no meu coração, bebê Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dela com você Mas sempre que vejo seus histórias Feliz com ela é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar pra você me amar E agora minha agonia é E agora minha agonia é Esperar ela errar pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Isso é Vitória Freitas Pra amor e seu coração Vitória Freitas Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana Se eu fiz, não eu Tá claro que sua decisão De me deixar Te afundou mais pra baixo, né? Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se pegou nas promessas As coisas que sua boca faz Seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não botar de jeito pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou, eu sei que você cheirou Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Vitória Freitas Boa, Maurício Chama Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso que eu fiz Esse sorriso engança eu fiz, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já afundou mais pra baixo, amor Já falei o que eu acho, né? Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca faz Seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Pra sofrer no paredão Hoje tu vai quicar, tu vai rebolar Só numa setinha, tu vem devagar Pra esquecer teu ex, vou te ajudar É, só no botadão Com pressão, vai tomar na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando uma sentada Só botadão, com pressão, vai tomar na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando uma sentada Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Valeu Oliveira Pro lado, pro outro Chama, chama Só no botadão, só no botadão Só no botadão, só no botadão Só no botadão Aí Hoje tu vai quicar, tu vai rebolar Só numa setinha, tu vem devagar Pra esquecer teu ex, vou te ajudar É, só no botadão Com pressão, vai tomar na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando uma sentada Só botadão, com pressão Ó, dando na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando uma sentada Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Vitória Vitória feira pra tocar no paredão Vitória feira pra tocar no paredão Tô cabueza Eu quero ver tu escutar isso no paredão Cabueza Só no botadão, só no botadão Só no botadão, só no botadão Caralho Caralho, véi Uhul Atenção, senhores tiktoks Se preparem que a gente vai decolar É a pressão do paredão Fala meu nome que eu gosto Vitinho Vitória Ela tá solteira, mas não tá carente De refoada, novinha, entende No bailão, rebola o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de beijo, mas é indecente Não se apaixona por homem nenhum Olha a sentadinha dela Eita, sentadinha Senta, senta, vai, desce até o chão Senta, fala, 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 fala Eu quero ver a sentadinha dela Vou na senta, senta, senta Sou na sentadinha dela Vou na senta, senta, desce, desce Tá aí de nó, briga, eu sei que tu gosta dessa daqui Quero ver tudo o chão, meu amigo Chama, chama, vai Ela tá solteira, mas não tá carente De refoada, novinha, entende No bailão, ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de beijo, mas é indecente Não se apaixona por homem nenhum Aumenta o volume do carro, Arthur Aumenta o volume do carro, Arthur Parra, batendo Muita, senta, senta, senta Sina, sentadinha dela Tô na sentadinha dela Parra, batendo Ei, Vitinho, vai de frente aí, vai, Vitinho Te ama, te ama Vitória, presa pra tocar no paledão Balança Atualizou, repertório novo, bebê Só na sentadinha dela Esqueça tudo Piseiro da Vitória Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Dentro estava no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu, tava na porta De quem mais tinha saudade Essa foi eu de amor Hoje, chorei na calçada dele Fiz besteira e o Hoje, só tinha uma mensagem dizendo Você é louca? Tô com outro E pra gente voltar, você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se dá ruim com esse doido aí Você lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se dá ruim com esse doido aí Você nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se dá ruim com esse doido aí Você lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se dá ruim com esse doido aí Você nem pensa, me grita Me liga Isso é vitória Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou nessa cidade E quando viu, tava na porta Se liga, se dá ruim com esse doido aí Você nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se dá ruim com esse doido aí Você nem pensa, me grita Me grita É o Júnior Mídia É o Júnior Mídia Show! Instagram do sucesso Eu te avisei O que fez comigo não se faz Dividir amor não quero mais Tu quer beijar a minha boca Esquece a outra Não é normal Você vive vida de casal Quando não tá junto Fala mal Cansei Você vira outra pessoa Quando tá com ela E ela, ela E, e, e Quer beijar a minha boca Então larga dela E ela, ela E, e Você vira outra pessoa Quando tá com ela E ela, ela E, e, e Quer beijar a minha boca Então larga dela Ela, ela E, e, e Ei, e Ei, Stefano Essa daqui Dá pra dançar com a galega Bem agarradinho Bem agarradinho Ei, então me apaixonar Eu te avisei O que fez comigo não se faz Dividir amor não quero mais Tu quer beijar a minha boca Esquece a outra Não é normal Você leva vida de casal Quando não tá junto Fala mal Eu cansei É que tu vira outra pessoa Quando tá com ela E ela, ela E, e Quer beijar a minha boca Então larga dela Ela, ela E, e, e É que tu vira outra pessoa É quando tá com ela Ela, ela E, e Quer beijar a minha boca Então larga dela Ela, ela E, e, e Vitória Freitas Pra moer seu coração Vitória Freitas Vitória Freitas Tá fazendo esse jogo Achando que vai me prender São mentiras São mentiras Dispassadas Eu não confio em você Se eu chego na balada Você cola Se eu beijo outra boca Tu revida Você não quer ficar Mas acha ruim Se outra pessoa fica E, 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 e em E você não me quer Nem deixa outra pessoa Entrar na minha vida Egoísta Egoísta E se me vê com outro Se acha no direito De arrumar briga Egoísta, egoísta Vitória Freitas Se eu chego na balada você cola Se eu beijo outra boca tu revida Você não quer ficar mas acha ruim se outra pessoa ficar E você não me quer nem deixa outra pessoa entrar na minha vida Egoísta, egoísta E se me ver com outro se acha do direito de arrumar briga Egoísta Egoísta Eu sei que você lembra da gente fazendo amor em câmera lenta, meu bem Pra tocar no paridão Será que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? E quando chega o fim de semana? Responde aí Prefere sair ou prefere a minha cama Não tô querendo afirmar que isso é amor Mas toda vida que você bebeu Você ligou Não suportou A saudade chorou Para o pouco que pensa Eu sei que você lembra da gente fazendo amor em câmera lenta Repertório Repertório novo Repertório novo Vitória Freitas pra tocar no paridão Atualizou Será que você lembra da gente? Será que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? Será que tá lembrando da gente? Será que tá lembrando da gente? E quando chega o fim de semana? Responde aí, prefere sair ou prefere a minha cama Não tô querendo afirmar que isso é amor Mas toda a vida que você bebeu, você ligou Não suportou, a saudade chorou Para um pouco e pensa, eu sei que você lembra Da gente fazendo amor em câmera lenta Da gente fazendo amor em câmera lenta Para um pouco e pensa, eu sei que você lembra Da gente fazendo amor Da gente fazendo amor em câmera lenta Ficar brigado não vale a pena Isso é vitória preta Pra moer seu coração Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte É vitória preta Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Desfrutando quem é o mais forte Desfrutando quem é o mais forte Não vou pedir pra você me perdoar Afinal sua raiva tem justa causa Fiz questão de deixar a prova do crime Tem marca, tem roupa, tem cheiro e tem print Já que você não se colocou no meu lugar Tive que te colocar Eu te digo mesmo que me disse a mão Sou cheia de um peixe, eu errei mais de um Fiz com outro e daí Com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas já fiz mesmo assim Descontar não é pra ir Luiz Augusto Essa também é pra você E já que não se colocou em meu lugar Tive que te colocar Eu te digo mesmo que me disse a mão Sou cheia de defeitos Eu errei mais te amo Fiz com outro e daí Com você eu aprendi Sei que não justifica, mas já fiz mesmo assim Descontar não é pra ir Fiz com outro e daí Com você eu aprendi Sei que não justifica Mas eu fiz mesmo assim Descontar não é trair Vitória feita Descontar não é trair Carioca, bota pra moer, carioca Pra que fui prestar Seu homem só gosta de mulher que não presta Mulher safada pra você acerta Tu merece um chifre bem nessa testa Pra que fui amar Me entregar a esse amor vagabundo Eu era tua e tu de todo mundo Sai daqui com seu beijo sujo Pra que prometer o céu e depois vem jogar no chão Pra que prometer amor se era só ilusão Seu mentiroso Cachorro sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tensão Era só colchão Seu mentiroso Cachorro sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tensão Era só tensão Era só colchão Alô igual canal Alves Music chama Pra moer o seu coração E pra que fui prestar Seu homem só gosta de mulher que não presta Mulher safada pra você acerta Tu merece um chifre bem nessa testa Pra que fui amar Me entregar a esse amor vagabundo Eu era tua e tu de todo mundo Sai daqui com seu beijo sujo Pra que prometer o céu e depois vem jogar no chão Pra que prometer amor se era só ilusão Seu mentiroso Cachorro sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tensão Era só colchão Seu mentiroso Cachorro sem coração Tu nunca me amou Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tensão Era só colchão Essa é pra mulherada Que já sofreu Apaixonada pelo mentiroso Vira dose, vira dose vai Vitória Preta Vitória Preta Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor eu não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou Cuidou, cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Show de Moraes, é só pra tu virar a cana, bebê E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor, eu não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, o teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, o teu amigo cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Ó daí, não tira do replay não, tá? Isso é friseira, sofrência, bebê Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a fivela em chapéu, carandá Batom vermelho pros trevas chorar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a fivela em chapéu, carandá Batom vermelho pros trevas chorar Nós tá embaçada na galopada Nem oito segundos o pião não aguenta na nossa sentada Nós tá embaçada na galopada Nem oito segundos o pião não aguenta na nossa sentada E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Vambora Vambora Amorim Quero ver você Quero ver você Quero ver você Nós tá embaçada na galopada Nem oito segundos o pião não aguenta na nossa sentada Nós tá embaçada na galopada Nem oito segundos o pião não aguenta na nossa sentada E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Quero ver você Quero ver você Quero ver você Chama da galopada da vitória Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que eu me perdi nesse seu jogo E não tem como nem voltar atrás Faz e pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile do morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso Gostoso Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso 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 Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso Gostoso Vitória Vitória Freitas Atualizou De novo, né? Eita, Sabrina! Quero ver tu dançar essa daqui, Sabrina! Essa é pra tocar no seu paredão Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho, coração acelerar Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho, coração acelerar Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Luan Promoções, a maior do Brasil Eu sou apaixonada mesmo, bebê Me enviaram fotos, vi o jeito dela Ela te beijando Que beijo tão Nutella, hein? E observando até que é parecida Você escolheu certinho que é pra lembrar de mim O cabelo dela parece com o meu E a cor dos seus olhos também lembra os meus Mas tem um detalhe que ele esqueceu Ela nunca vai ser O cabelo dela parece com o meu E a cor dos seus olhos também lembra os meus Mas tem um detalhe que ele esqueceu Ela nunca vai ser Ela nunca vai ser E observando até que é parecida Você escolheu certinho que é pra lembrar de mim É O cabelo dela parece com o meu E a cor dos seus olhos também lembra os meus Mas tem um detalhe que ele esqueceu Ela nunca vai ser O cabelo dela parece com o meu E a cor dos seus olhos também lembra os meus Mas tem um detalhe que ele esqueceu Mas tem um detalhe que ele esqueceu Eu não sei como mais vou ter que dar um jeito de te esquecer Perdi as contas Perdi as contas quantas vezes eu pedi pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou Não deu valor ao sentimento Eu posso até ficar longe de ti Mas perto eu não aguento As vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Sair de um grande amor não é legal Pra qualquer um que ama e queira estar perto Eu abri mão de muita coisa por você Só me querer não deu Por isso se alguém me perguntar Vou dizer que valeu Canta comigo e a gente assim Valeu Cada momento que eu pude te abraçar A gente fez amor Eu sempre vou lembrar Ficou tudo guardado no meu pensamento Valeu Os beijos que me deu Achei tudo massa Pra mim só não valeu Quando me fez trafar Se resolveu brincar Com os meus sentimentos Chama no salinho As vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Sair de um grande amor não é legal Pra qualquer um que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você Só me querer não deu Mas se alguém me perguntar Eu juro que eu vou dizer que valeu Valeu Cada momento que eu pude te abraçar A gente fez amor Eu sempre vou lembrar Ficou tudo guardado aqui no pensamento Ficou tudo guardado aqui no pensamento Valeu Os beijos que me deu Achei tudo top Pra mim só não valeu Quando me fez trafar Se resolveu brincar Se resolveu brincar Com os meus sentimentos Valeu Cada momento que eu pude te abraçar A gente fez amor Eu sempre vou lembrar Ficou tudo guardado aqui no pensamento Valeu Os beijos que me deu Os beijos que me deu Achei tudo top Pra mim só não valeu Quando me fez trafar Se resolveu brincar Se resolveu brincar Com os meus sentimentos Vitória E a frente das cartas do Poxa Te amo Mas não quero Nem te ouvir E nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico boba Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu tento esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estão Eu tento esquecer Deus me livre Te amar Mas eu te amo Te amo Mas não quero Nem te ouvir Nem te olhar Nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo De voltar Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu tento esquecer Eu tento esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Eu tento esquecer Eu tento esquecer Deus me livre Te amar Mas eu te amo Deus me livre Te amar Mas eu te amo Vitória frente a Falando de amor Era mais fácil Era mais fácil ter falado menos Era mais fácil ter ficado quieto E agora voltou Com o coração entre as pernas E a mesma boca que me difamou Tá me beijando E o mesmo corpo que se afastou Tá suando minha cama Tu me engana Tu diz que eu sou O Erre não me ama Mas todo dia erra na minha cama Todo dia erra na minha cama Tu diz que eu sou O Erre não me ama Mas todo dia erra na minha cama Todo dia erra na minha cama Era mais fácil ter falado menos Era mais fácil ter ficado quieto E agora voltou Com o coração entre as pernas E a mesma boca que me difamou Tá me beijando E o mesmo corpo que se afastou Tá suando minha cama Tu não me engana Tu diz que eu sou o erro e não me ama Mas todo dia erra na minha cama Todo dia erra na minha cama Tu diz que eu sou o erro e não me ama Mas todo dia erra na minha cama Todo dia erra na minha cama Tu diz que eu sou o erro e não me ama Mas todo dia erra na minha cama Todo dia erra na minha cama Vitória Freitas Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito seu nome Tento disfarça Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde? Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo mais pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Eu só sei amar você Eu só sei amar você Meu amor Vitória Freitas Pra moer o coração Lucas Calado Prepara a cerveja Meu filho Que é moído demais Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito seu nome Tento disfarça Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde? Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Com você Com você você é feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Eu só sei amar você Meu amor Pero as joias Paulinha É Vitória Freitas Pra moer seu coração Eu já tentei Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu penso em você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo Vitória Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela É minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta a própria a saudade E tome cana na bebida Só resta a própria ação de tela Traz uma cana pra minha goela Ei, Fred, cadê minha cana, Fred? 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 João, minha avó Tem que respeitar meu filho Vitória falando de amor Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu penso em nós dois Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagada Desiludida O som no talo Ouvindo Vitória Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela É lindo, acredita que é minha proteção de tela, rapaz E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu vejo as mensagens e a foto dela Eu vejo as mensagens e a foto dela Falando de amor Falando de amor Pra moer seu coração Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Os que confiam no Senhor são como os montes de cião Dias difíceis vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra passar E meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdida tentando me encontrar Os que confiam no Senhor Acho que eu achei o meu lugar Perdida tentando me encontrar Basta acreditar nos seus sonhos Deus é contigo Acredita Será tudo certo No tempo de Deus Os que confiam no Senhor são como os montes de cião Dias difíceis vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra vencer Cada fase pra vencer e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Mesmo sendo falha e pecador Eu sou filho de um Senhor que me guarda Que ilumina, que é maravilhoso E tudo acontece no tempo dele Os que confiam no Senhor são como os montes de cião Dias difíceis Dias difíceis vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Canta comigo E pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra viver e meta ser vencida E o prêmio é chegar na terra prometida Mas se eu fiz pra minha noite orgulhar Mãezinha Te amo, Cíli Acho que eu achei o meu lugar Naquela mesa ele contava assim Ele dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E dizia contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto frio Que mais que sua filha eu virei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no campo, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Agora enche uma mesa na sala E ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele ainda dói em mim Essa música eu dedico pra você minha rota Sei que você tá pertinho de mim e eu te amo muito E você que tem alguém muito especial Que não tá mais presente fisicamente na sua vida Eu dedico essa música pra você Que a gente possa lembrar de quem a gente ama Por isso essa música eu dedico especialmente Pra Maria Otacília Agora enche uma mesa na sala E ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele ainda dói em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Agora enche uma mesa na sala E ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ela E a saudade dela tá doendo aqui Naquela mesa tá faltando ela E a saudade dela ainda dói em mim Naquela mesa tá faltando ela E a saudade dela vai doer sempre em mim E a saudade dela E a saudade dela vai artendo a Century A saudade dela foi utilizado Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau